Começando mais um vídeo no canal, gente. Hoje eu vou estar falando desse demaquinante que eu tenho na Glambox, da The Skin Soul. Tinho vegano, com carvão ativado, ácido alurônico e extrato de aloe vera. É um demaquinante bem diferentinho e daí eu vou mostrar pra vocês removendo a maquiagem também, pra vocês verem como que ele age. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa as notificações e bora começar esse vídeo. A The Skin Soul, uma marquinha que tá sendo bem conhecida agora por causa da Glam, né? Se vem assim na Glambox aí, recebe muito produtinho dessa The Skin Soul. Ele tem componentes veganos e sustentáveis em sua composição e vai auxiliar na remoção da maquiagem e das impurezas de forma gentil e suave, gente. Vem com carvão ativado e o ácido alurônico. Então ele limpa, purifica, combate a oleosidade, hidratando e conferindo vigor a pele. A embalagem dele, gente, pratiquinha, normal, né? Simples, vem assim com essa tampinha aqui. E prático também pra gente levar em bolsa, em mala de viagem, gente. Então eu adoro produtinhos assim. Ele vem 120ml, tá? O que que acontece? Benefícios. É... O produtinho não tem cheiro, que faz a aplicação. Ele realmente remove a maquiagem. É... O produtinho não testar em animais. A The Skin Soul não testa produtinhos em animais, então isso é bem bacana. Pra quem vai comprar na Glam, tá? Ele tá de R$97,00 por R$59,38. Porém, pra quem faz parte do clube, como eu, a gente paga apenas R$47,50. Vou postar o videozinho aí, aplicando ele pra vocês verem. E daí eu dou esse feedback aqui pra vocês entenderem. Ou porque eu não compraria, então roda o vídeo aí. E aí eu gosto de balançar ele antes de utilizar. E daí eu vou molhar no algodãozinho. Ó, essa base que eu tô usando, ela é bem difícil de tirar. Porque ela fixa bem na pele, tá? Eu já tinha passado o Prime também, pra fixar bem. Então... Se vocês verem, gente, a necessidade que o demaquilante tira... Essa base. Essa base é a base. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.